Eu não me importo, só quero me entregar Tô pro seu lado, vejo o olhado Pois faz o corpo, quero também chorar Mas eu não me importo, só quero me entregar Tô pro seu lado, vejo o olhado Pois faz o corpo, quero também chorar Você não me importo, só quero também chorar Você não me importe, eu não me importo Você não me importo, só quero também chorar Eu não me importo, só quero também Tchau